Música Como somessa, ya 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 somessa. The teachers making a difference is a context. It's a project that we do to recognize teachers who have made a difference in their schools e em suas comunidades. Os professores de Uganda são muito trabalhadores. Eles ensinam, às vezes, sobretudo, com nossas grandes escolas. Alguns professores desistam, mas alguns professores vão sair e, apesar de os desafios que eles enfrentam, eles decidem fazer uma diferença. Eles fazem o trabalho com uma comissão. Então, esse projeto começa a procurar professores que fazem essa diferença em suas comunidades. Esse projeto começou em 2008, então nós trabalhamos por 14 anos. E em 2017, nós tivemos parceiros, os parceiros da Irish Embassy e a Simba Travel. Irlanda investiu em educação na Uganda há muito tempo. Na verdade, os primeiros que viram para a Uganda eram missionários. Muitos professores, médicos e médicos. E nós temos uma tradição muito orgulosa de educação na Irlanda. E, claro, ensinamento e educação, eles vão de mão em mão. Então, ensinamento é o fundo do sistema de educação. E nós vemos os professores, realmente, como a inspiração e guidão para a futura geração, tanto da Irlanda e da Uganda. O que nós fazemos, nós vamos sair, nós pedimos os comunidades de votos para nos nomes de professores que têm feito uma diferença em suas comunidades. Por usos inovação em seus ensinamentos, mas também, por estar envolvido em atividades extracurriculares. Por fazer algo diferente em suas comunidades, talvez, por ir lá e encorajar os filhos para ficar na escola. Então, depois que nós temos a nomes de votos, nós enviamos os jornalistas para ver se a nomes de votos. Então, os jornalistas vão ver essa professora em atoção. E depois, eles vão escrever as histórias. Depois que eles têm escrito as histórias, os jornalistas vão ver as histórias, e as histórias melhores histórias são publicadas. Agora, depois as histórias são publicadas, nós temos um jornalista independente que vão ver as histórias que foram publicadas, e então selecionar os melhores professores. Esse ano, nós recebemos 400 nominamentos, e nós publicamos 60 histórias em a New Vision newspaper. E de esses 60, 12 foram selecionados como os melhores professores. Nós temos professores de diferentes áreas, como Nakapiripiriti, Rua Mwanja, que fazem excelente bem em performe, para que possam ajudar aqueles aprendizes de essas muito desigualdades, para adquirir conhecimento, habilidades e competências, que possam ajudar eles para a vida. Nós estamos se tornando problemas solvers. Então, esse projeto está ajudando os professores nesta país a começar a pensar, dentro do seu ambiente, o que posso fazer? Como posso resolver esse problema? Então, para mim, eu estou muito emocionada sobre esse programa, porque é mudando a mente dos professores para saber que eles são os problemas solvers em sua comunidade. Eu tive um escenário onde uma das garotas, uma das garotas, ela viria e viria na árvore. Ela viria para a comida, e depois espera para os garotos. Eu chamo eles, e disse, para mim, eu sou a esposa, e ela é jovem, e ela é jovem, e ela é 14. Eu disse, você gostaria de voltar à escola? Não, 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 não. Eu sou a esposa. Eu acho que é um problema de valores familiares. E naquele processo, eu comecei com uma ideia de lidar com as mamães. Porque, você vê, quando lidar com as mamães, você pode lidar com as mamães bem. E depois, eu comecei a dar as habilidades, em liquidificação, em vaselina, em fazenda, em fazenda. E as mulheres, as mulheres, as mulheres, as mulheres, as Muguru High School Women's Association. eu empolgou-las, e começamos a salvar. Eu tenho up to 117 mulheres, que estão a salvar em esta grupo. Algumas podem pagar 1,000 ou 500 shillings. O primeiro tempo, as mulheres, conseguem, conseguem, 2 milhões de shillings. Este tempo, elas conseguem, 4.4 milhões de shillings. Through esta grupo, eu falo com as pessoas, sobre a questão da adolescência. as crianças, as mulheres, as mulheres, as mulheres, as mulheres, as mulheres, as mulheres. As mulheres, as mulheres, as mulheres, as mulheres, as mulheres, as mulheres. Uma das histórias mais sucessivas é uma mulher que eu sou orgulho, em senior 3, que haja encarajada outras. Ela brilhante, ela brilhante, e mesmo quando as mulheres fecham dela, as mulheres, ela encontre uma ár panels. Quando alguém bairá seu pequeno baby, ela alimenta confidável, e depois glaubava oука Penguinda, porque ela pensava que todaatoire需要 estudar. e eu sei que o seu futuro é brilhante. Sou Mrs. Shafiq. Eu comecei com a terceira adolescência. Eu voltei para a escola através de uma grupo de homens. O primeiro é 3 anos. O segundo é 1 ano com 2 mamães. Eu sou 1 ano. Minha filha é 1 ano. Quando você está servindo as homens, você espera uma guerra. Porque os homens poderiam se estragar e ir para a chapa. Eu me engajei com os parceiros. Eu disse para eles, por que nós temos uma comida para a escola? O que se o Senhor vai se desistir na rua e a comida para uma semana? Eles têm que nos apoiar. Nós planejamos at least 6 hectares para a produção e 1 hectare para a multiplicação. So far, nós produzimos 1,20 milagres de potatos, que foram fed crianças por quase 2 meses, em absence de um programa de comida. Eu posso produzir 1 potatos com 4 kg. Então, as potas são atraídas, eles são atraídas mais para vir à escola. Eu me sinto emocionado quando eu vejo que as crianças estão com as potas. A comunidade também é atraídas, eles estão engajando e perguntando, quem é esse professor? Ele é um agricultorista ou ele é um professor que deveria ensinar? Então, eu ensino depois de minhas leções gratuitas, eu estou no jardim. Eu não quero ser idola. A choc não é a única maneira, mesmo o jardim pode ser outra maneira. A comunidade agora sabe que quando você tenta jogar com qualquer mulher em nossa escola, nós temos a polícia que nos acompanhamos expressamente. Uma das nossas filhas foi pegada. Nós tivemos que engajar a polícia. Nós levamos a essa filha e levamos para a escola. E a culpriz foi feita. E é isso que nós concordamos. Você registra a filha na escola, a filha desaparece, nós seguimos os pais. Essas filhas estão crescendo, elas precisam de dinheiro. Essas habilidades estão ajudando essas filhas. Eu já senti isso. Porque na última filha, quando eles voltaram, alguns deles solicitam seus pais para comprar os ingredientes e fazer as filhas. Você não precisava de uma cozinha moderna para fazer uma cozinha. Você pode também usar o local. Eu aprendi como fazer cozinha, donuts, pancais, samosas. Eu planejava ter uma cozinha de cozinha, após o fato de que eu tinha feito um médico. Eu vim aqui na escola em 2016 e agora eu ainda estou aqui. Minha primeira impressão foi muito negativa. Porque eu encontrei uma escola na Estrela Estrela. A população era de 301 alunos. Composição de todas as classes. Senior 1 até 6. Também encontrei uma escola de construções que foram feitas de mud. Eu não acreditei meus olhos. A gente foi feita de mud. 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 O trabalho da professora. A professora de cozinha também foi feita de mud. Eu não acreditei meus olhos porque nunca viam ver em casa. Então, eu também consegui ter a chance. Eu também tive o courage, a chance. Eu disse, não, eu não posso. Eu trabalhava com a comunidade. Eu trabalhava com os professores. E nós começamos a construir a escola. E agora, se você cheque a escola, está sendo admirada por muitos, por causa da mudança que nós temos. Eu acho que a escola está se verificando, mas se você cheque a fotos da fama instituição, você pode acreditar que essa é a escola que nós estamos em agora. Eles são realmente inspiradoras, pessoas realmente lutem, por exemplo, por direitos de mulheres, por direitos de mulheres para ir à escola, de mulheres que foram tiradas de casas, de FGM, pessoas que são realmente só pessoas de inspiração. Então, o valor, eu acho, de exposto, primeiro, de reconhecer os professores por o que eles estão fazendo e a contribuição, mas também de expôs-los para a estudia de Irlanda tem realmente a diferença. Eu recebo textos e mensagens de professores dizendo que eles estão usando o que eles têm visto em Irlanda. Então, você toma os professores inspiradoras e você expôs-los para outros países educação sistema e as formas de ensinar e pedagogy, e é realmente algo que faz uma diferença no fundo. Então, eu estou realmente aqui para vir e ver como eles aprendem, e então reporte de volta. At the back of our mission and our vision is that we want to be a media house that advances society. We want our content to advance society. We know that by presenting role models, people get to learn. So, these best teachers are like role models. We are showing the other teachers that this teacher has been able to do this and to make a difference, and you too can make a difference. We've recognized hundreds of teachers since we started. We do this under our model of journalism that we call Ugandans making a difference. We've got the best farmers, got the youth entrepreneurs who are awarded under PAKASA, got the teachers making a difference, and we've got the women, women achievers. And we've also got the top 40, under 40, which is the youthful leaders of their communities, and we do this in Sunday Vision every year. So, it's a project where we use role models to model goodness and excellence. One of the really exciting things about it is that it continues to grow and evolve. And what we're trying to do is build up now also an alumni of the teachers who've been awarded through the partnership. So, I think growing the alumni is one, but secondly, and I think most importantly, is around sustainability of the initiative. What New Vision and the Embassy of Ireland really share as a vision is that we're doing this to support the vision of the country. And so, we have the Ministry of Education and Sport has a teacher incentive framework and a national teacher policy now, which are quite recent. So, we're seeing how does this partnership fit and support that more and more as we go forward. And I think really just to acknowledge the leadership of New Vision Group because they began this initiative and we're really, really honoured to be part of that and really value our partnership with them. So, yeah, we look forward to it growing further in the future. – We'll see you next year. – And we'll see you next year. Obrigado.